É importantíssimo que a gente inclua, absorva isso como rotina e neste momento fiquemos em casa o máximo possível, possamos sair somente para trabalhar, para o que for essencial. 7 horas e 12 minutos e ainda falando sobre a Covid-19, um estudo aprovado e publicado em uma revista científica comprova que a Covid-19 deixa sequelas. As novas variantes do Brasil estão relacionadas à cultura de uma população que não consegue respeitar regras. Essa variante pode deixar sequelas mais fortes. Eu converso agora via Skype com o neurocientista Dr. Fabiano de Abreu, que está conectado com a gente lá em Portugal. Ele é brasileiro, mas está morando por lá há alguns anos. É doutor em Neurociências e Psicologia, membro da Federação Europeia de Neurociência. Bom dia, doutor. Muito obrigada pela conexão com a gente, pela disponibilidade para falar sobre esse estudo que comprovou justamente as sequelas permanentes da Covid-19 no organismo. Como foi feito esse estudo? E mais precisamente, eu gostaria que o senhor falasse sobre as sequelas. Bom dia. Bom dia, Tamiris. Tudo bem? Bom, a gente começou a reparar, no caso eu e o doutor Roberto Iano, sobre as sequelas. Eu comecei a pensar nisso em relação à perda do olfato e a perda do paladar. Quando você perde o olfato e o paladar, é porque, de certa forma, causou uma lesão nos neurônios primários ou neurônios sensoriais. E, a partir daí, eu pensei até que ponto, até quando essa perda ocorre. E eu comecei a entrevistar alguns pacientes sobre se tinha voltado... Pacientes que já tiveram coronavírus e já tinham se curado, se tinham voltado o mesmo olfato e o paladar. E todos diziam que não, não estava igual antes. Então, já ciente que quando você mexe com o sistema nervoso central, você também mexe com o sistema cardiovascular. Falei com o doutor Iano. O doutor Iano falou, realmente, meus pacientes também. E eu falei, vamos fazer, então, um estudo sobre isso mais aprofundado e pegar os relatórios que a gente tem dos pacientes para a gente chegar a essa conclusão. Então, a gente se baseou nos estudos, nos nossos estudos e estudos mais recentes em todo o mundo, em relação a universidades também, laboratórios. E nos baseamos também nessas entrevistas que fizemos e enviamos para a Revista Científica Internacional, que em 30 dias protocolou e aprovou. Então, quando a gente tem essa aprovação na Revista Científica, a gente tem uma confirmação definitiva. Isso é extremamente importante, né? Porque já se falava sobre as sequelas, mas não havia ainda uma precisão de que a Covid-19, ela justamente agride o sistema nervoso. Qual o impacto disso para o funcionamento da mente, para a cognição? Algumas pessoas relatam, algumas pessoas que tiveram a Covid-19 aqui em Sergipe, relatam que, por vezes, quando passam por situação de estresse, de tensão, a memória daquela sensação de que foge a informação, a mente fica um pouco mais lenta? Conta para a gente, explica tecnicamente, cientificamente para a gente, doutor. Tem dois fatores para isso acontecer. Tem a própria doença e tem também a ansiedade, porque você tendo a doença e se curando, a ansiedade, ela permanece. O melhor desse estudo ser revelado agora é justamente no momento que há uma nova variante, porque as pessoas precisam levar mais a sério. Se todos se cuidarem, o vírus acaba. Se não se cuidarem, o vírus permanece e ele vai se fortalecer. Se fortalecendo, vai ser mais letal. E ninguém quer ter sequelas. Então, ciente de que tem sequelas, tem que se cuidar mais. Nosso sistema é interligado. Ou seja, se você tem os neurônios sensoriais com lesões devido ao coronavírus, porque ele causa lesão externa no neurônio, você também tem disfunção no neurotransmissor. O neurotransmissor é um mensageiro químico que leva as informações. Inclusive, ele leva as informações para a criação de engramas de memória. Ou seja, os dois fatores juntos. A pessoa teve coronavírus e já tem uma disfunção nos neurotransmissores devido à circunstância da própria doença. E também a ansiedade que ela permanece, não só por ter pego do coronavírus, mas porque o coronavírus está aí, porque há uma variante e sabe do risco de pegar novamente, porque quem já pegou o coronavírus pode pegar novamente, principalmente devido a essa variante. Ou seja, 65% dos casos, já no último estudo, pode pegar novamente. Então, tudo isso gera uma ansiedade, fora o clima que nós vivemos. Rede social, notícias, medo da economia em si. Então, tudo isso também eleva a ansiedade que está relacionada à memória, porque o estresse está relacionado à memória. É como se você tivesse uma dificuldade maior de memorizar. Junto às pessoas que o senhor conversou para realizar o seu estudo, o que os relatos apontam no dia a dia? Como é que as pessoas podem perceber se estão tendo perda da capacidade cognitiva ou perda de lapsos de memória, ou algo nesse sentido, doutor? São pacientes que procuraram. Procuraram a mim, como psicanalista, procuraram o doutor em relação ao sistema cardiovascular, porque alguns deles já tinham certos problemas e ficaram com medo disso se potencializar. Ou seja, então, quando você conversa com pacientes, é porque eles já te procuraram preocupados. E essa preocupação está relacionada aos próprios sintomas que eles já vêm sentindo. Então, esses pacientes, após terem se curado, falavam que ainda estavam com problemas em relação à memorização, em relação à perda de olfato do paladar. É muito ruim você perceber que o seu paladar e o seu olfato ainda não é o mesmo, não é como era antes. E, até então, os estudos comprovam que você pode até recuperar ele a ponto de chegar próximo ao nível que era antes, mas nunca igual ao que era antes. Quando a gente causa disfunção nos nossos neurônios, são irreversíveis. Então, vai daí agora ter uma rotina, primeiro, não pegar de novo. Segundo, ter uma rotina para ter uma plasticidade nesses neurônios, para que eles possam se fortalecer, aumentar. E aí, poder suprir essa perda que teve. E é muito importante que esses pacientes que desenvolvem esses sintomas, não só aí, onde o senhor está, em Portugal, em qualquer lugar do mundo, possam procurar um acompanhamento profissional para ter, digamos assim, uma recuperação parcial, já que essa perda é irreversível. Eu quero te agradecer a participação aqui, junto a nós, aqui da TV Atalaya, Record TV, aqui em Sergipe, essa conexão direto com a gente aí do Reino Unido. Parabenizar pelo estudo publicado em uma revista internacional, com certeza vai servir como referência para toda a população, que busca, sobretudo, se recuperar dessa crise sanitária. Muito obrigada e bom dia. Bom dia, Thamiris. Obrigado. 7 horas e 19 minutos e agora...